Olá, este é o Bem Educado, um podcast para quem gosta de gente bem educada. Meu nome é Carlos Henrique, pedagogo e pesquisador. Precisamos de alguém para nos corrigir. Necessitamos aprender a conviver com a crítica. Sim, precisamos aprender a aceitar as opiniões sobre nós. Na realidade, os educadores são pessoas que nos mostram onde estamos errando para que possamos ajustar nossa ação. O conceito de feedback, palavra que expressa a ideia de retorno da ação, ou melhor, a crítica da ação, é muito importante para aqueles que querem ajustar suas práticas em vistas a alcançar uma vida bem sucedida. A crítica construtiva nos faz melhorar. Infelizmente, em nossa cultura, a crítica é rejeitada. Não só rejeitamos a crítica, como odiamos os críticos. É lógico que eu não estou incluindo aqui aqueles que criticam por criticar, aqueles que fazem críticas destrutivas, ou aqueles que não fazem nada e só criticam os outros. Estou falando aqui daqueles que estão analisando a ação e trazendo visões para que se melhore a prática profissional. Estou falando aqui daqueles que observam que há mais trabalho a se fazer até que cheguemos à excelência. Um carro de Fórmula 1 custa milhões de dólares. Ele possui o que há de melhor em tecnologia no mundo. Exatamente por isso, seus engenheiros e mecânicos o colocam em testes contínuos e lhe imprimem o máximo de pressão para que possam observar as falhas e consertar os erros. Esses mecânicos não vão colocar um carro despreparado em uma corrida, exatamente porque sabem que ali ele será exigido até o seu limite. Assim também é a vida. O educador tem por finalidade preparar o seu aluno para vencer grandes obstáculos em sua vida e por isso deve testá-lo para que possa ajustar suas reações e atitudes diante dos problemas. A crítica construtiva vem de um lugar de experiência e observação. A crítica construtiva vem de um lugar de conhecimento. O professor é um ajudador, uma pessoa que instrumentaliza o aluno para que ele gradativamente alcance o êxito. Em todas as práticas da vida, a excelência é uma conquista da repetição, perseverança, aprendizado contínuo e assimilação dos erros como construtores de conhecimento que oportunizam a próxima tentativa. O educador é, portanto, um facilitador dos processos, uma vez que ele possui o acúmulo das práticas e das histórias daqueles que construíram a nossa sociedade. A crítica do educador visa o aperfeiçoamento da prática. Aprender a ouvir a correção é aprender a evoluir mais rapidamente. Grandes conquistas são precedidas de muitos ajustes e correções. O ouvir aqui é entendido como compreender e buscar aplicar a análise recebida de maneira que o objetivo de melhorar seja alcançado. Quando recebemos um diagnóstico, estamos recebendo um mapa que revela os pontos fracos e falhos de nossa atividade. Quanto mais capacitados forem os nossos educadores, melhores e mais eficazes serão as correções que receberemos. No mundo hoje, o feedback é muito valorizado. Os profissionais que analisam e apontam as falhas ou pontos fracos nas atividades empresariais são muito requisitados. O conhecimento é o maior fator de produção na economia moderna. Portanto, a área educacional é importantíssima e decisiva para a realização do indivíduo dentro de uma sociedade altamente tecnológica interligada. Valorizar o feedback como um instrumento importante da construção do conhecimento é o diferencial entre os bem-sucedidos e os mal-sucedidos. Lembre-se, não existe terceirização da educação dos filhos. Os filhos são seus e não do Estado. Os filhos são o maior ativo humano da família. A verdadeira riqueza da sociedade é a família. Portanto, o futuro se constrói com ações assertivas em relação aos futuros cidadãos que são as crianças de hoje. O melhor investimento que você pode fazer em sua vida é em relação aos seus filhos. Coração, juventude e fé. Um abraço. Contextos e narração de Carlos Henrique de Oliveira Produção e edição da Lopter Music Esse foi mais um Bem Educado O podcast para quem curte a educação O podcast para quem curte a educação dos filhos.